em Filipenses no capítulo 4 versículo 13 diz assim tudo posso naquele que me fortalece quando olhamos para esse texto tão simples esse gelo às vezes não percebemos o poder desse texto lá por fora do mundão tem um ditado que querer não é poder e eu vou falar uma coisa para você eu concordo com esse texto às vezes nós queremos coisas e não recebemos porque não adianta só querer querer não é poder poder é diferente do querer os quereres caem por terra mas o poder sempre acontece por isso o apóstolo Paulo em sua carta aos Felipenses está dizendo isso gente tudo eu posso naquele que me fortalece o tudo eu posso é posso vencer as muralhas posso derrubar o gigante posso curar os enfermos posso vencer essa luta e essa prova naquele que me fortalece o que eu quero dizer para você nesse rápido momento de gotas da palavra de Deus é que talvez você está em situações e não acontece nada porque você está querendo que aconteça aí eu quero tanto que isso aconteça aí eu quero tanto isso na verdade você tem que chamar a existência dizendo eu posso ter isso eu posso sabe a maior verdade dos milagres os milagres ele vem pelo porque quando nós geramos a fé e a fé encontra e o milagre conta a fé em nós e a fé era gerada pela confiança com a confiança de que eu posso então hoje nessa palavra eu quero dizer para você sabe aquilo que você quer gere isso com a confiança se você está em Cristo se você tem Deus se você está no Senhor e ele a tua força ele a tua fortaleza você pode então chama a existência do milagre a palavra de Deus diz lá no livro de João no capítulo 15 versículo 7 se vós estiveres em mim a minha palavra estiver em voz pediria o que quiser que você será feito então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece então entenda que hoje Deus quer te fortalecer para você alcançar e conquistar aquilo que ele tem para você tudo aquilo que Deus tem para você vem através da da intelectualidade de você entender que você pode não quero eu posso então que você possa hoje bater no peito com autoridade através do Espírito de Deus e dizer eu posso a mas vai dar errado vai dar errado não eu posso a mas você não é ninguém você não vai chegar a lugar nenhum vou chegar sim porque eu não posso então repita isso para você mesmo de palavras de confiança para o seu íntimo do seu ego isso mesmo talvez a palavra que vem eu sou derrotado eu sou pequenininho eu sou nada e assim será mas quando você começar a declarar para você mesmo você vai gerar uma fé e a fé vai gerar coisas dentro de você que vai gerar o milagre que você precisa a força que você precisa então hoje querida em vez de de você pensar querido que você não é que você não vai que acabou para você que você não vai alcançar recebe essa palavra profética você pode todas as coisas no Deus que te fortalece você pode todas as coisas naquele que te fortalece então medite nisso nunca mais diga que não pode ser pode se tem um Deus que fortalece você pode tudo tudo posso naquele que me fortalece medite nisso esse é o gotas da palavra de Deus eu sou o pastor divano e Nunes até a próxima graça e paz xalão graça e paz querido tudo bom aqui é o pastor divano e Nunes sou responsável pelo canal rede fdr tv você tá acessando nosso canal agora eu quero agradecer a você pelo acesso ao nosso canal e pedir a você que nos ajude a divulgar o nosso ministério compartilhando nossos vídeos compartilhando curtindo deixando seus comentários aí dizendo o que que eu posso fazer para acrescentar nesse canal aquilo que você gostaria de ver no canal nos ajude aí no nosso canal se inscreva também o mais importante de tudo nós precisamos que você se inscreva se inscreva aqui no canal e seja abençoado seja bem-vindo ao canal rede fdr tv que Deus abençoe que Deus fale contigo através das nossas palavras que aqui estão através dos louvores que a gente tem adicionado para você que Deus abençoe a sua vida obrigado por acessar o nosso canal rede fdr tv Deus abençoe xalão tchau 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 tchau